Música Olá queridos alunos e professores, estamos começando mais um programa da série Gabaritando no Enem. E hoje com a presença da nossa querida professora da disciplina de inglês, Nilva Miranda. Tudo bom, professora? Tudo bem, Rodrigo. Professora, antes da gente começar, gostaria de lembrar aos nossos alunos que as questões desse simulado são questões das provas do Enem de anos anteriores. E essas provas estão disponíveis no portal Dia de Educação do site da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Professora, para a gente conversar a nossa conversa aqui, gostaria de pedir que você comentasse a respeito das dificuldades que os nossos alunos encontraram nesse simulado. Então, de modo geral, a dificuldade é na compreensão do texto em si, pela falta do vocabulário. Essa falta do vocabulário se dá pela falta da leitura. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, para a solução das questões, tem que ter muita leitura. A leitura de textos online, que são possíveis. A primeira questão agora que nós vamos logo falar é uma questão retirada da revista Time. Bem como anos anteriores nós tivemos questões da revista Speak Up e assim por diante. Então, o aluno tem que estar bem atualizado nesse sentido. Muito bem, professora. Então, vamos a tal primeira questão. E esse trecho tirado da revista Time é a transcrição da fala do primeiro-ministro britânico, David Cameron, a respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, certo? Qual o foco principal dessa fala do primeiro-ministro, professora? Uma dica para o aluno é que se ele lesse o enunciado e as questões antes do texto, ele já saberia de antemão do que se trata o texto. Então, não ficaria tão difícil. Aqui nós temos que observar também algumas palavras do vocabulário. Por exemplo, a palavra shortage, que significa falta, a expressão to be very tough, que é ser firme. Então, no texto, de modo geral, o ministro diz que os jovens têm que ter amor, mas têm que ter firmeza. Tem que ser uma educação do amor com firmeza. Ou seja, que eles têm que ter limites, por parte dos pais. E nessa questão, quando o enunciado diz, a respeito dos tumultos causados na Inglaterra, como você mesmo já falou, o foco principal, então, seria reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Então, o que traria essa solução seriam essas palavras, to be very tough, tough love, que é um amor firme, e as expressões get to grips, que é uma expressão, na verdade, get to grips with, que é uma expressão do inglês britânico. Já no inglês americano, seria come to grips with. Então, é interessante o aluno saber um pouquinho das expressões idiomáticas, e ele só vai saber isso fazendo muita leitura. Praticando bastante. Praticando bastante. Tá certo, professora. Qual seria a alternativa correta nesse caso? Alternativa D. Alternativa D, muito bem. Então, vamos para a nossa segunda questão, que traz aí uma imagem do que eu imagino, não tenho certeza, que seja as mãos do próprio Jimi Hendrix. Porque nessa imagem há um pedaço de papel, uma folha, e nessa folha há uma frase que está associada a este músico, né? Na qual, frase na qual ele usa os termos love, power and peace, né? Que está ali indicado no enunciado, inclusive. Qual é a opinião expressa nessa frase, professora? Então, aqui, se o aluno observar, né? É uma questão fácil, eu considero, né? É uma questão fácil. Se ele observar bem a expressão power of love e love of power. Então, quando ele diz, when the power of love overcomes, então ele teria que saber o sentido, o significado dessa palavra, que significa superar. The love of power, the world will know peace. Então, quando o poder do amor, se superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Então, a alternativa correta seria a B, onde diz, o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. É uma questão de tradução ao pé da letra, quase. Exatamente, é. Na verdade, ele teria que ter o conhecimento do vocabulário. Ok, então, professora, vamos lá para a nossa terceira questão. E a terceira questão, na terceira questão, temos um cartoon do Donar, que foi retirado do site politicalgrafite.wordpress.com. E sobre esse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia... E aí, professora, qual a alternativa? Essa questão é bem interessante, não é tão fácil assim também, porque ela trata das variações linguísticas, né? As variações da língua inglesa. Então, o que nós conhecemos normalmente no livro didático é a linguagem formal, né? Às vezes nós temos diálogos nos livros e tal, mas a linguagem informal é aquela que nos traz as contrações, né? As expressões idiomáticas. E aqui é um caso, é um exemplo disso. Esse cartoon é retirado de um prudent dude, na verdade, o nome desse cartoon. Ele é um cartoon que fala muito de questões políticas, né? Ele faz uma sátira, né? De questões políticas. Então, a alternativa aqui seria a letra B. Por quê? Como é que o aluno identificaria isso? Primeiro, pela compreensão do que está escrito. E segundo, pela expressão facial de ambos os personagens. Então, quando o primeiro está falando, o segundo fica com uma expressão de que não estou entendendo, né? O que está falando. E quando ele responde, né? Aí ele tem uma expressão assim, tipo, o que está falando mesmo, né? Não estou entendendo nada, você está falando grego para mim, né? Então, seria a letra B. Dificuldade de reconhecer a existência dos diferentes usos da língua. Talvez, posso estar enganado, professora, mas talvez a expressão seria quase suficiente para resolver a questão, a expressão dos personagens. É, ajudaria, né? Ajudaria, mas a compreensão do vocabulário, como eu digo sempre, tem que ter uma compreensão ampla do vocabulário. Ok, então. Vamos, então, para a nossa penúltima questão, professora. A questão que apresenta aí a imagem de um cartão postal, que pelo conteúdo escrito, eu arriscaria dizer que talvez fosse um ato promocional dessa empresa, não? É, não está totalmente errado, porque fala do projeto Andrew, que é um projeto, até eu fui pesquisar, né? Porque eu também queria saber do que se tratava, né? O projeto é uma operação de escavação para estudar o clima da terra. Então, eles estão reconstruindo historicamente como era o clima na terra, né? Não sei, tantos anos atrás. E, na verdade, esse cartão, a escrita dele ali, não está muito, não está difícil do aluno saber. Pelo verbo inicial, send, né? Que significa envia-nos, né? Send us a postcard. Então, envia-nos um cartão postal. E, daí, aqui, eles pedem, né? Com o nome, endereço e o selo. E o que você gostaria de saber sobre o projeto, né? Na verdade, também eles querem divulgar, né? Sobre esse projeto, que é importante. Ou uma pergunta sobre a Antártica. E nós lhe enviaremos um cartão postal. Aí você poderia ir por eliminatória. Porque na questão, aqui eu acho que vale, né? Falar um pouquinho dessa questão. A questão A diz, comunicar um endereço da nova sede. Não tem essa informação. Então, pelo que não tem no cartão, as informações que não tem, você já vai eliminando. Na letra B diz, convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem. Também não diz nada sobre isso. Anunciar uma nova coleção. Também não diz nada de uma nova coleção. E a letra E, solicitar que as pessoas visitem o site. Também não menciona nada disso. Então, a correta seria a letra D, divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica. Então, só para confirmar, o propósito desse cartão que a Andriu divulgou, seria fazer com que as pessoas... Conheçam sobre o projeto. O projeto. A resposta certa é a letra D. Ok, professora. Vamos lá, então. Então, para a nossa última questão, temos aí a letra de uma música, a música Viva la Vida, da banda Coldplay, que foi composta pelo Chris Martin. E o enunciado diz assim, professora. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... E aí? Então, aqui o aluno tem que prestar atenção, muita atenção no vocabulário também, nos verbos. Então, a compreensão do tempo em que acontece a ação, no caso da música, também é importante para elucidar, para você saber qual a alternativa correta. Por quê? Também aqui vale lembrar que a letra B diz almeja, almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Então, ele não almeja, porque é uma coisa que já aconteceu. Na verdade, é que diz, I used to rule the world. Então, eu costumava dominar o mundo, né? Eu era o rei, né? Seas would rise when I gave the word. Então, os mares se agitavam ao meu comando. Daí ele diz, daí ele volta para o presente. Now, in the morning, I sleep alone. Então, agora, de manhã, eu durmo sozinho. Então, aqui onde ele diz, né? Now, ele volta na ação presente, né? In the morning, and I sleep alone. Então, agora, eu durmo sozinho. Daí ele volta de novo, diz, I used to. Então, é uma expressão, eu costumava fazer, eu costumava, né? To roll the dice, eu costumava jogar os dados. Então, é uma pessoa que tinha o poder e perdeu, né? Então, a alternativa correta seria a letra A, onde ele diz, justamente, que é a tradução do verbo, né? I used to. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Então, essa seria a alternativa correta. Maravilha, professora. Eu gostaria, para a gente poder encerrar a nossa conversa, de pedir que você pudesse dar mais algumas dicas, professora, para esses alunos que vão fazer o Enem agora, esse ano. Então, como eu falei no início, né, com relação a essa primeira questão, que eu considero a mais difícil, fazer uma leitura do enunciado e das questões, primeiramente, e depois ir ao texto, porque daí ele já tem uma noção do que se trata o texto. Segundo, ler muito textos, né? Na internet tem uma quantidade, né? Entrar nos sites da BBC, ver as notícias, na CNN, a revista Time, a revista Speak Up. Isso vai ajudar. E também, na língua materna, saber do que acontece também, né? É possível que eles... Do que está acontecendo no mundo. Ele, sabendo do assunto, torna mais fácil a compreensão do texto na língua inglesa também. Então, as duas coisas. Muita leitura. Ok, professora. Agradeço, então, a sua presença e participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E gostaria de deixar aqui as dicas da nossa querida professora Nilva, para você, aluno, e o nosso desejo também de boa sorte e boa prova. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma